Setembro Amarelo, precisamos falar sobre este assunto. Eu sou Aderbal Santos, do canal Brasília Noir TV. Quero te convidar para nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, a partir das 16 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Portugal, acompanhe o programa Live Jornal no canal Regina Brasil TV no YouTube. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Iniciada em 2015, o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao contrário de outras campanhas como o Dezembro Vermelho e o Outubro Rosa, o setembro amarelo não é reconhecido oficialmente em âmbito nacional por meio de lei federal. O suicídio está ligado diretamente à saúde mental. Nos Estados Unidos, uma entre cada cinco pessoas são atingidas por esta doença. No Brasil, segundo a OMS, 18 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de doença mental. O suicídio já é a terceira causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo. Precisamos quebrar esse paradigma e falar sobre este assunto. Com apenas uma frase, você pode quebrar o gelo entre familiares e amigos. Pergunte para quem você ama. Como vai você? Falar de suicídio não pode ser tabu. Com imagem de Marcelo Medeiros, eu sou Aderbal Santos, do canal Brasília Noir TV, para o Live Jornal, canal Regina Brasil TV, de Portugal.